Música Lá em casa hoje tivemos ervilha no almoço Lá em casa também A nossa ervilha estava uma delícia E a nossa ervilha então, macia? Garanto que a nossa ervilha é mais gostosa Só acredito vendo Pois olha a nossa ervilha E olha a nossa A nova jurema Quando se fala de ervilha, todos acabam concordando que jurema é a mais gostosa E olha a nossa ervilha E olha a nossa ervilha Obrigado.